Talvez um dia saibas O quanto vale o meu amor Nesse dia cessará minha dor De saber que permitiste Ingenuamente a invasão E o sentimento fantasiar Dentro do teu coração Sem é legítimo Ninguém manda na paixão Quem sabe um dia Se inverta a situação Ou talvez se fortifique A nossa história de amor Alimentada de paixão Só o tempo dirá O quanto vale a pena Vender a sensatiz O quanto é tão pequena Só o tempo a te provar A dimensão do meu amor Talvez um dia Talvez um dia Quem sabe um dia Se inverta a situação A dimensão Ou talvez se fortifique A nossa história de amor Alimentada de paixão Do corredor Só o tempo dirá O quanto vale a pena Vender a sensatiz O quanto é tão pequena Só o tempo a te provar A dimensão do meu amor Talvez um dia 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 Talvez um dia